O nosso cérebro é super importante, porque através dele nós aprendemos, nós interpretamos o mundo, e a gente faz isso através de reações químicas. E os responsáveis por isso são os neurônios, células do nosso sistema nervoso. E eles se conectam através da sinapse, um potencial de ação. Quando o axônio encontra um dendrito, neurotransmissores do axônio são ligados aos receptores do dendrito do outro neurônio. Mas o que acontece no Alzheimer? Bom, nós temos uma proteína que se chama proteína percussora de amiloide. Ela é degradada ali pela alfa secretase e pela gama secretase. Só que o que acontece? Aparece uma outra enzima que não era para estar ali, que é a beta secretase. Ela participa desse processo junto com a gama secretase, liberando a beta amiloide. Ela vai se aglomerar e vai formar ali o que a gente chama de oligômeros. E eles vão se juntando e formando estruturas cada vez maiores e se espalhando ali no nosso sistema nervoso. Grande quantidade dessa beta amiloide atrapalha as conexões entre os neurônios. Também as microglias, que são estruturas que ajudam os neurônios. No caso da microglia, que ela ajuda a eliminar invasores, ela vai comer essa beta amiloide, só que ela vai se intoxicar e liberar citocinas que vão intoxicar todo o sistema nervoso, gerando um mau funcionamento generalizado, quimicamente falando, no nosso cérebro. Além disso, nós temos estruturas do neurônio, que a gente chama de microtúbulos, onde passam proteínas que levam nutrientes e íons de um neurônio para outro neurônio. Nesse caso, tem uma desregulação em uma proteína que sustenta o microtúbulo, que a gente chama de Tau. Essa proteína se desprende do microtúbulo e ela forma aglomerados ali também dentro do neurônio. Os microtúbulos sem essas proteínas Tau para sustentar começam a se desmanchar. E o mais perigoso, essa proteína Tau que está danificada, ela vai passar através das sinapses para outro neurônio e danificar as proteínas Tau do outro neurônio que estava saudável. Isso aí vai virar um processo generalizado, afetando todo o cérebro, fazendo com que o cérebro vá atrofiando de acordo com o tempo, já que os neurônios vão morrendo. Causa, morte, generalizada, perca de memória, dificuldade de aprendizado e a morte.